Vem cá, vamos fugir pro mar Pra perto da maresia E poder navegar no nosso mar de amor Vem cá, vamos fugir pro mar Te quero todo dia Nossa loucura combina Vem cá, vamos fugir pro mar Pra perto da maresia E poder navegar no nosso mar de amor Vem cá, vamos fugir pro mar Te quero todo dia Nossa loucura combina Vamos velejar sem medo de olhar pra trás A vida que eu levo já não me satisfaz Te levo comigo é a brisa do vento Esquece de tudo, é tão profundo Nosso infinito, nesse silêncio Eternizando esse momento E a nossa loucura combina E a nossa loucura combina E a nossa loucura combina Vem cá, vamos fugir pro mar Pra perto da maresia E poder navegar no nosso mar de amor Vem cá, vamos fugir pro mar Te quero todo dia E a nossa loucura combina E a nossa loucura combina